Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, ou antes que esqueça Você pode me levar, na fotografia Você escutar no rádio uma canção Se lembra, coração Se lembra Pra onde você for, me leve com você Não deixe de querer, nem de gostar de mim Pra onde você for, eu quero ir com você Não quero te perder, não quero te perder Não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, ou antes que esqueça Você pode me levar, na fotografia Você pode me levar, na fotografia Você escutar no rádio uma canção Se lembra, coração 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 Se lembra, coração